Eu comecei a namorar com 15 anos de idade, que até hoje é o meu atual. Nessa época, com 15 anos, eu já era bem pra frente, bem saídinha, e já tinha namorado dois relacionamentos sérios. Com dois homens mais velhos, que viviam uma vida muito errada, fazia coisas erradas. Já o meu namorado atual, ele tinha 16 anos, então ele era um ano mais velho do que eu, e ele era o oposto de tudo que eu já tinha me envolvido. Ele era um cara completamente trabalhador, sim, com 16 anos de idade, ele recebia tipo 2, 3 salários mínimos no mês, e ele não bebia, ele não fumava, ele era super quietinho. E às vezes ele pegava no meu pé, porque às vezes eu queria beber e tal, e ele não gostava. Três anos e meio de relacionamento, eu comecei a sair mais, a beber mais, e ele vivia brigando comigo, né? E sinceramente, eu não respeitava ele, eu gostava de encher minha cara, às vezes eu fumava um cigarro, e ele odiava, ele falava pra mim que se eu não parasse de fumar, a gente ia terminar, porque ele não aceitava, ele tinha pavor de cigarro, isso porque na casa dele todo mundo fumava, sem exceção. Ele trabalhava muito, só que com o tempo ele começou a mudar, ele começou a beber socialmente, mais ou menos, e eu que fazia tudo que eu queria fazer. Com o tempo, tipo depois desses 3 anos, ele praticamente morava dentro da minha casa, porque na casa dele, quase nunca a família dele tava lá, e como ele trabalhava muito, o tempo que ele não tinha de trabalho, ele queria ficar comigo. Então ele ia na casa dele só pra tomar banho, trocar de roupa e voltava pra minha casa. E nisso, depois que a gente mudou, começamos a morar junto, a gente passou pela minha gravidez, minha gravidez foi linda, meu marido fez de tudo, cuidava muito bem de mim e do meu bebê, e ele sempre foi um tipo de homem, que ele nunca foi muito aberto de me contar da vida dele, de me contar dos problemas, de me contar dos estresses do trabalho, entende? Ele sempre carregou isso sozinho com ele. Então eu nunca sabia o que que tava acontecendo, porque ele não era um cara de reclamar. Até que nosso filho nasceu e fez um ano de idade. Quando nosso filho fez um ano de idade, junto com o aniversário, veio o pedido de demissão dele da empresa. Ele simplesmente pediu demissão e abriu a empresa no mesmo ramo, só que fornecendo menos serviço, né? Começando de baixo mesmo. E nessa época, eu era assim, dondoca mesmo, era regalia pra cá, regalia pra lá, eu saía, fazia compra, comprava roupa pra mim, pra ele, pro bebê, tudo com o dinheiro dele. Cabelo, eu só lavava no salão de beleza, eu não lavava cabelo em casa e tinha de tudo. Com o tempo, ele começou a cortar essas regalias, né? Ele começou a tirar, e claro que eu não queria, e falei pra ele que então eu ia arrumar, um emprego, porque eu queria continuar me cuidando e tendo o meu luxo que eu gostava de ter, né? E nessa época, eu não ajudava ele na empresa, porque como ele carregou sempre tudo muito sozinho, eu cuidava de mim e cuidava de outras coisas. E lá em casa, era assim, como nós éramos o único casal que tinha casa independente, que a gente tinha as nossas conquistas, as nossas coisas, toda festinha, final de semana, era na nossa casa. Todo final de semana. Isso me deixava desconfortável, porque além do povo ficar bebendo demais, eu tava com um menino pequeno, então era cansativo. Mas a gente tinha, assim, casais de amigos que iam lá pra casa, que tinham filhos, só que foi cansando. Até que chegou um dia que bateram lá no meu portão. Era cobrança. E era uma cobrança de uma construtora lá, da obra que a gente tava fazendo, que eu tinha dado dinheiro pra ele pra gente poder pagar essa conta. Então, por que que não foi paga? De repente, começou a vir dívida e dívida, dívida e dívida, e aí foi onde a casa caiu. Aí foi onde eu cheguei nele e descobri que a gente tava devendo até o rim, que eu não sabia nem o que fazer. Nessa época, nossa, eu desenvolvi um monte de problema psicológico. Meu marido começou a beber, começou a ser diferente do que ele era, e a gente entrou num estado, assim, um colapso mesmo, sabe? Foi terrível. A gente não sabia como a gente sairia dessa. Foi quando a gente decidiu vender o carro pra pagar as nossas contas. E acredite, não deu pra pagar. Nisso, a gente se endividou pegando dinheiro prestado com outra pessoa pra comprar outro carro e a gente foi devendo e a gente foi entrando em crise. E ele foi ficando frustrado. E quando eu vi, gente, a gente tava completamente quebrado. Nós estávamos falidos. A empresa não tinha dinheiro pra voltar, a gente não tinha como recomeçar. A gente entrou, foi pro estaca zero, de verdade. Eu fiquei muito magoada. Eu tava, assim, lá no chão quando eu recebi a bomba de que meu marido tava envolvido com cocaína. Aí, pra mim, gente, foi o fim, assim, nossa, eu me senti muito mal. Aí eu briguei com ele, terminei, mandei ele embora de casa. É óbvio que não era o que eu queria. Não era, assim, que era pra ser resolvido o problema. Mas eu não tava conseguindo lidar com tudo que tava acontecendo, né? Bom, o tempo foi passando. E a gente foi brigando e eu resolvi ir buscar um pastor, um diácono na igreja. Conversar e pra ver se eu consegui uma luz. Ele me disse, assim, que era muito difícil, que seria uma guerra, que seria uma luta. E só eu poderia fazer a escolha do que eu queria pra minha vida. Se eu queria continuar, se eu queria lutar por isso. Se eu lutasse, Deus ia abençoar. Mas eu ia ter que querer muito e ele teria que mudar acima de tudo, né? E aí foi quando a gente recebeu a ordem de despejo da nossa casinha. Nossa, pensa o sofrimento, gente. Passar um tempão pagando casa, vivendo esse sonho pra depois cair do jeito que caiu. E o marido usando droga e pegando o nosso dinheiro pra enfiar em outras pessoas com dependência química. Nossa, tava tudo muito difícil. A gente teve que sair da nossa casa e morar de aluguel. Eu confesso, gente, que foi os piores dias da minha vida. Porque eu sempre fui mais estourada. Eu sempre resolvi brigando, gritando. Eu sempre fazia esquete. Já o meu marido, não. Ele nunca brigou comigo. Ele nunca alterou comigo a voz. Ele sempre falou comigo com muita calma, muita paciência. E assim, a gente tava num looping de briga muito desnecessário. Eu briguei com o traficante, eu quebrei cabo de vassoura nas costas dele. Eu puxava ele pelas orelhas. Eu batia nele pra ver se ele acordava pra vida. Eu chorava. Foi muito sofrimento, muito mesmo. Até que chegou um dia em que eu sentei sem brigar, sem estressar, sem sofrer, sem nada. Só olhei pra cara dele e falei pra ele que eu nunca mais permitiria ele pegar dinheiro nosso, dinheiro meu e dele pra usar droga ou pra colocar na mão de traficante. Eu acho que nunca mais na nossa vida ele ia fazer isso. Porque senão a gente não ficaria mais juntos. E aí naquele momento, sabe, ele me deu um abraço e começou a se emocionar. E começou a me agradecer por nunca ter desistido dele. Por saber que de certa forma ele tá na vida que ele tava. É porque ele não soube lidar com as frustrações dele. Ele não soube lidar com a perda que ele teve, a queda financeira que ele teve. Mas que ele agradecia muito de ter a mim. Porque eu tava ali, não desisti dele, não desisti da vida dele. Lutando, querendo, persistindo. Hoje a gente tá com a nossa empresa novamente, mas tá no meu nome. E eu ajudo ele com todas as continhas, com tudo que a gente tem que gastar. De pouquinho a pouquinho a gente tá se reerguendo. E eu espero poder reconstruir a nossa vida e a nossa família, como um dia foi. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje fala exatamente sobre bens financeiros. Tem uma frase que eu sempre falo pras pessoas. Que uma pessoa, ela passa por um sofrimento maior se ela perder uma queda financeira do que perder um ente querido. Entende? Então se você perder alguém muito próximo, vai doer. Mas se você perder uma qualidade de vida, um ritmo, uma rotina, você sofre muito mais. Porque muda completamente. E isso traz, claro, um tipo de mudança psicológica e emocional. Então mexe com o seu corpo interno e externo, né? Foi o fato dessa história. A maioria dos homens que não conseguem lidar com perdas, com falimento, com quebra de empresa, eles entram nesse sofrimento. Porque a queda financeira faz ele entrar nesse sofrimento. Muitos homens não sabem se sobressair, não sabem cuidar das próprias frustrações. E a forma que ele lidar com a frustração é tentando esquecer. E como que ele esquece? Bebendo, usando droga, saindo, gastando dinheiro com o único dinheirinho que às vezes ganha no trabalho com mulher, fazendo várias coisas. Isso não é uma desculpa, tá? Não pode ser uma desculpa. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar as nossas frustrações. A gente não pode descontar na gente mesmo, no nosso corpo e ainda fazer o nosso entorno sofrer por isso. Então fica um exemplo, né? Muitas das vezes a gente não entende por que o marido da gente mudou tanto. Se a gente colocar um pouquinho a mão na consciência, tentar abraçar, ver que tem saída, que tem escapatória, que dá certo. Segura na mão do outro e tentem recomeçar de uma forma saudável, de uma forma diferente que vocês nunca tentaram antes. Quem sabe assim vocês não conseguem se sobressair e salvar o casamento de vocês. Deixe nos comentários se vocês já tiveram experiência assim de superação, se vocês já perderam tudo e conseguiram se reerguer. Me mande sua história, curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.